A língua é daqui da zona sul, portanto, bagazelo, aonde dizima ganzelo, aonde dizima gangeelo, ronga e changana, portanto, a língua é daqui do sul, e aí daí, a língua desse título, qual foi? Foi quando terminou a guerra dos 16 anos, eu fui convidado para as Nações Unidas para ir lá a esporte, etc, etc, para a atenda das Nações Unidas, quer dizer, o convite foi dirigido ao governo de Zambique, o presidente da República, na altura, Shukin Shishan, convidou-me, então, e fomos, preparei umas 40 obras enormes e levei para lá. E, entretanto, como tratava-se, discutia-se muito na altura a democracia, foi quando eu disse que a democracia não era uma coisa, não era uma coisa nova em Moçambique, era algo que já se praticava aqui em África há muitos anos, há mais de um ou dois, três séculos que se praticam aqui em África, a democracia. Neste caso, se calhar não tinha nome, mas era micro democracia, porque nas aldeias, todas as aldeias de Moçambique, há sempre lideranças, sempre houve lideranças, cada aldeia. Então, as aldeias, geralmente, quando tem algum problema, quando tem de conversar, tem de falar, arranja uma árvore grande, que, em português, deu-se o nome dessa árvore, a árvore dos antepassados, porque é ali que se invoca os antepassados, é ali que se fazem as cerimônias, e é ali que se discutem os problemas da aldeia, que depois, dali, passam para um, para um, para um, para, para os líderes seguidos, para se resolver aquele problema. Então, eu levei, fiz essa proposta, quer dizer, levei essa história da micro democracia em África, para ser das Nações Unidas. Então, foi aí que o quadro foi muito discutido nessa altura, portanto, afinal de contas, as Nações Unidas não sabiam que já existe, e sempre existiu a micro democracia em África, nunca imaginaram que já houvesse uma sociedade em que se discutissem os problemas próprios, que aquilo não era algo novo para o Moçambique. Nós sempre discutimos os nossos problemas. E, então, foi muito discutido, também, na altura, o Presidente Gissaro estava lá, também discutimos muito esse... Então, de repente, o quadro tornou-se o foco da atenção da exposição. Há sempre uma exposição, há sempre um quadro que chama mais atenção. E esse tornou-se o foco. Mesmo as pessoas que vinham para lá por visitas, visitavam tudo, mas depois queriam saber sobre aquele quadro. Então, foi nessa altura que eu falei com o Presidente Gissaro e eu disse, olha tudo bem, as Nações Unidas, se o Moçambique quiser, eu autorizo e não como nada. Ofereço as quadras às Nações Unidas. Então, no dia do aniversário do Presidente Gissaro, portanto, 22 de outubro de 1997, fizemos lá, por casca, um dia depois do meu aniversário, e então fizemos uma grande festa. Então, chamamos o Kofianai e toda aquela gente e fizemos a oferta desse quadro às Nações Unidas. Isto está lá até hoje. Eu tenho por hábito, tenho seis filhos, e quando os filhos chegam a meditar de determinada altura, eu deixo-os ir à vida deles. Para mim, a obra mais importante, se me perguntar, que eu fiz, é a que eu vou fazer amanhã. Eu, a partir do momento que eu escrevo uma obra, passo para o outro step. Ponho para um lado e vou para o outro. Às vezes, já aconteceu comigo, ter de retocar uma obra grande. Já viam aqui pessoas que as obras estragaram-se. E quando eu vou a retocar, o que é que acontece? Acabo de modificar quase a obra toda. Porque a minha emoção já não está naquele espaço que teve. Eu tenho a impressão que se me trouxesse amanhã a uma gazelle, acho que não seria outra coisa. Porque eu não sei se isso é mal, não sei se isso é bom, mas eu desapego-me muito àquilo que eu faço. A partir do momento que eu atingi o objetivo, é como um escritor. Escrevo um livro, o livro está feito, é lançado, o livro vai ter pernas próprias para andar. Eu preocupo-me com outro livro. Nunca com um livro que já passou. Eu não sofro muito de apego às obras que eu crio. Gosto muito delas, mas até há algumas que eu esqueço. Quando as pessoas dizem, epá, eu tenho um quadro teu. Deixa o quadro mesmo. Mostra uma fotografia. Ah, tenho uma vaga ideia que eu fiz este quadro. Eu não me apego muito aos quadros. Para mim está lá, está a representar Moçambique, tem uma história, está a cobrir com o seu papel. Se for preciso fazer outro, já é outro tema, outra abordagem, já é outra coisa. Vão lá as pessoas, visitam, tiram a fotografia as obras, dizem que a obra está excelente, está exposta, está na entrada, está no longo da entrada, etc, etc. Para mim, a obra foi concebida para cumprir com uma missão. Então está lá para cumprir a sua missão. Aquela foi a minha forma de ver, antropologicamente, como é que nós fazíamos a nossa democracia. Agora, quando te impõem outro tipo de democracia, então aquela já não atinge os objetivos que nós queremos. Porque para eu viver, para eu ser para eles, eu tenho que ser eu e não ser aquilo que os outros querem que eu seja. Nós já tivemos muitas experiências ao longo de 47 anos de sermos-nos impostas várias políticas que nunca funcionaram. No dia em que nós criamos uma nossa política, uma base tradicional, como uma gazelle, uma política que a gente se conheça, uma política que seja nossa, que nós vamos, não me importa o nome que vamos dar, mas temos de ser algum dia nós e nunca sermos outros. No dia em que nós fomos nós, nós vamos entender. Enquanto não fomos nós, fomos os outros, dificilmente a gente se entenderá. Naquela altura, o secretário-geral das ações aí das Kofi Annah, que tinha acabado de ser eleito e ia começar a fazer as suas viagens pelo mundo. E ele iniciou a viagem aqui para a África, para o Beni, e fez um tour por toda a África. Então, ele levou, por trás do meu texto sobre uma gazelle, a minha dissertação da microdemocracia em África, que não era algo novo. Então, em todos os países em que ele foi, ele falou de uma gazelle ou árvore da vida. como é que era a democracia em África. Então, isso fez com que uma gazelle tivesse viajado pela África inteira. A ideia, o conceito, a história de uma gazelle, a antropologia, tudo isso foi, foi essa carga que foi atrás de uma gazelle, porque, eu não tenho aqui, mas eu fiz quase um livro sobre uma gazelle. Foi esse livro com a Fianna Ambo e pela África. Então, o que que acontece? O que que acontece? Eu peguei ali, fui para algumas zonas que tinham estado em guerra, abandonadas, em que havia destroços, havia tudo partido. Então, eu andei a coletar, por exemplo, portas de Land Rover, portas de casas e transformei isso em obras de arte. Portanto, fui enxugar as lágrimas que havia com obras de arte. Então, uma parte dessas obras eu levei para Nova Iorque para mostrar aquilo de onde é que vinha e como é que, como é que aconteceu todo esse processo de reconstrução. Por isso é que se mostrou reconstrução. Fui buscar o que estava tudo partido para transformar em obras de arte. Portanto, foi uma metamorfose entre o estragado e o reconstruído em arte. Estão a perceber? Esta é uma das obras. Qual é o título dela? Chofer de sonhos. Porque durante aquela época toda de dificuldade que nós tivemos, tivemos um organismo chamado Estado, que eu lembro-me que essa época foi uma época em que nós sonhamos uma independência, sonhamos um país, sonhamos. Então, tínhamos o Estado como um chofer desses sonhos. Por isso é que esta porta é o chofer de sonhos. O Baganzello está em livro. Está, está em livro. Tem o livro do Baganzello, que é... Deixas-me ver... Daqui, faça só por aqui Olha esta obra aqui Não sei se consegues É uma obra de grandes dimensões A mais ou menos 5 metros, 5 metros e meio, 2 metros, 2 metros e meio por aí É uma obra grande. É uma árvore em que tens as pessoas aqui à volta da árvore a discutirem os seus problemas a árvore é uma obra lindíssima porque tem pouca cor está muito cinza portanto é expressiva por um lado mas por outro lado tem esperança tem muitos espaços vazios que eram os vazios que a gente sentia na altura a dimensão real eu acho que é 2,5 por 5 ou 6 é uma obra de grandes dimensões neste momento grande demais é que eu tenho muitas ideias montes de coisas para fazer eu não tenho tempo de de concretizar os meus sonhos em Moçambique Moçambique tem que ser sonhado de alto a baixo eu há dias atrás estive em Cabo Delgado e deu uma sensação de ter ido a Matola Cabo Delgado e a Matola sabes essas como é que eu vou te explicar esse sonho de eu estar lá estar cá dentro tudo isso precisa de muitos magaselos que eu ainda tenho de fazer mais tudo o que eu faço nesse espaço de finais de outubro 21, 22, 23 corre sempre bem geralmente as minhas posições todas são nessa altura acho que há um astral sabes de que se pacifica na minha cabeça que me dá ideias que me dá criação não sei se tem alguma coisa a ver com as estrelas é uma da nossa paz é uma da nossa paz também mas eu amo também das nossas de graça 19 de outubro Samara Machel então eu quando chego a essa época eu fico sempre ansioso que pode acontecer alguma coisa e foi o ano que eu aquela famosa faraivada lembra-se era o dia do meu aniversário partiu a cidade toda quer dizer é um espaço muito especial e vou fazer uma exposição em Pemba no dia 21 de outubro com os jovens pintores de lá as nações unidas tem muitas obras lá dentro está num espaço muito nobre entras entras lá para portanto pela frente onde tem uma grande galeria depois aquela galeria vai dar uma cafeteria vai dar uma cafeteria de um lado e do outro lado vai dar um salão nobre portanto onde é que há os grandes eventos das nações unidas então ela está ali no meio no espaço que vai para a cafeteria e no espaço que vai para os grandes eventos significa que todo o mundo que foi para as nações unidas está quase na entrada da porta dos grandes eventos então vê aquele quadro sempre um quadro sempre visitado e visto por todo o mundo do facto tive muita sorte nesse aspecto tivemos Moçambique teve sorte de ter essa obra ali tem Mil Nolte tem acho que um ou dois de Van Gogh tem nomes sonantes de pessoas que já morreram mas que estão na história da arte então tem nomes muito sonantes é um grande privilégio para mim ter a obra ali